Olá, virtuosos desse meu YouTube! Gratidão por mais um dia, gratidão por mais uma oportunidade, pelo Fôlego de Vida E hoje estou aqui com a Calzinha E a gente veio fazer, gente, gravar na verdade um vídeo bem... Como que eu vou dizer pra vocês, assim, nem... não foi roteiro montado, nem nada A gente não montou roteiro, nem nada, nem tivemos tempo pra isso Porque a gente tá gravando no sábado E vocês já estarão assistindo ele no domingo E por que, gente? Porque vocês estão me perguntando muito em vlogs Alguns detalhes sobre os 15 anos da QuerOnline Então a gente vai tirar algumas dúvidas de vocês, tá? Por que que não tem como a gente tirar todas as dúvidas de vocês hoje? Porque a gente ainda tem uma ou duas reuniões ainda com o... Ceremonialista Isso, com o Ceremonialista da Festa e o DJ da Festa Já vou explicar o porquê do DJ, que vocês me perguntaram também E... então tem algumas coisas que a gente não sabe como que vai ocorrer ainda a festa, né? A gente sabe o básico Mas então esse aqui vai ser o primeiro vídeo dessa linha, então, dos 15 anos da Queron, tá? Mais próximo a gente faz mais um E aí depois vocês verão, então, o vídeo do grande dia, né? Dos 15 da Queron Pra quem não sabe, a Queron faz 15 anos dia 28 de abril Então vocês podem preparar bastante aí Parabéns pra ela no dia 28 Mas a festa mesmo vai ser em maio, tá? Logo no iniciozinho de maio Eu tô com o contrato do salão de festas E a gente vai dizer mais ou menos pra vocês como que vai ser É... Vocês têm me perguntado assim Vã, quanto que sai uma festa de 15 anos? E aí... Gente, não tem como a gente responder um valor total Porque quando tu chega no salão pra ver a festa Eles têm um valor X, então, já ali da festa Que eu vou dizer pra vocês agora Mas com um número certo de convidados E aí depois sempre passa convidados, né? Porque o número de convidados que eles dão é bem pouquinho, né? É verdade Então sempre passa aquele número Mas assim, por que a gente optou por um salão Que já tivesse o cerimonialista Que já tivesse o DJ Que já tivesse a decoradora Os comes e bebes também, né? A gente pegou um salão completo Se vocês escutarem alguma coisa Ricardo e Yasmin estão do meu lado Ricardo tá prendendo o crochê Então vocês verão cenas do próximo capítulo, tá? Nos vlogs dessa semana Ricardo tá prendendo o crochê do lado com Yasmin Mas enquanto ele vai responder alguma coisa Vocês vão ver uma voz do além aqui do meu lado E Davi tá aqui assistindo os desenhos dele Então assim, gente Por quê? Porque quando a Carol lá decidiu Querer uma festa de 15 anos, né? Que tinha esse sonho e tudo mais Eu e o Ricardo fomos ver o que valia mais a pena Se era um salão único E aí nós teríamos que ir atrás simplesmente de tudo Ou se nós pegaríamos um salão Com basicamente todo o serviço montado, né? E a gente escolheu a segunda opção O salão que tenha tudo isso mesmo Que é esse salão que a Carol disse Com tudo isso, cerimonialista e tal Por quê? Porque o primeiro salão daria bem mais trabalho, né? Pra ser feito E fora que assim Pode ser que o serviço não funcione na hora E o outro venha funcionar Dá muito mais trabalho pra se fazer, né? A gente foi procurar o salão E o primeiro salão que nós já iríamos fazer A Carol lá tinha uma colega que ia fazer ali Pegou o número de telefone, né? Que era o da Emily até, né? E tudo mais Quando nós fomos atrás desse salão Ele deixou empenhado um monte de debutantes Ele fechou Ele fechou, gente E as pessoas já tinham dado dinheiro Olha que perigo Então a primeira dica que eu tenho assim pra dar pra vocês é Escolha um salão de confiança Que tem um há muito tempo no mercado Que você já, né? Tenho conversado com outras pessoas Que tenham feito festas ali Pra vocês não caírem num golpe, né? Então a gente foi atrás E encontramos esse salão Que é um salão aqui na minha cidade Bem conhecido Ele é bem assim É... Escolhido É, bem escolhido Tanto pra festa de 15 Que nem vai ser Quanto pra de criança, né filha? É Muito assim É um salão que as pessoas procuram muito Tem festas direto Todo fim de semana E durante semana E... Ele tá, não sei quantos anos Ricardo, sabe quantos anos vai? 20 anos 20 anos, gente Fazendo festa Então É mais confiável, né? Chegamos ali E eles apresentaram o contrato Então, Vã Quanto que é o valor assim, né? Ó Quando a gente chegou ali Pra 50 pessoas 50 convidados O valor da festa Que inclui Cerimonialista DJ DJ Decoradora Decoradora Comida Não E... Cobres e bebes Garçom Muito bom Garçom Recepcionista Gente pra cuidar do banheiro Isso Pessoas pra cuidar do banheiro E dos... E dos... E dos brinquedos Daqui a pouco No finalzinho desse vídeo A Keron vai deixar pra vocês Porque é a editora, né? Daqui de casa A Keron vai deixar pra vocês Um tourzinho Do salão Pra vocês verem A gente pegou um salão Em que tem todo o salão Vocês vão ver ali, né? Onde vai ser toda a recepção E tudo mais Mas depois Tem a alegria do pessoal, né? Que é um... Um grande... É isso Um grande pregraude Onde adultos podem brincar Então vai ser... Esse é o que é o mais legal, né, Keron? Que eu acho que tá todo mundo esperando Sim, sim, sim Que é a parte da brincadeira, né? É, eu vou comer Depois de outra brincadeira Isso Depois todo mundo vai brincar Isso aí vai ser normal Não, todo mundo vai brincar, né? Então, assim Ele vai oferecer tudo isso, tá? O... A parte que nós escolhemos da comida Foi salgadinhos E a gente ainda não foi experimentar A gente ainda vai ter... Vai fazer a degustação Então eu digo no próximo vídeo pra vocês Qual vai ser a linha de degustação Que a gente escolheu, tá? Mas eu sei que tem aquelas frescurinhas, gente Tem entrada Depois tem não sei mais o que Entenderam? Mas foi salgadinhos, tá? E docinhos A gente escolheu já com os dois definidos Que no caso fica na mesa, né? Isso Os docinhos vão ficar todos na mesa Já ajudando no enfeite, né? Da mesa e tudo mais ali É... E refrigerante, né? Como... Água com gás Água com gás E todos os reflis, né amor? E como, gente A gente é evangélico, né? Então não vai ter bebida alcoólica Na festa, né? Aí a pessoa que opta pela bebida alcoólica Eu não sei É a pessoa que compra, né pai? É, o nosso não tem Porque a gente não bebe E os nossos convidados também não bebem Entendeu? E se bebem... E se bebem não vão beber Não vão beber no dia no caso Então é a água, né? Mineral ali com gás E sem gás Todos os refrigerantes São as marcas assim Que as pessoas mais consomem Então vai estar circulando ali São os garçons que servem E a gente não... A gente vai... Que nem eles disseram A gente só vai aproveitar a festa Opa, me gasguei A gente vai só aproveitar a festa, né? O cerimonialista é o que vai dirigir toda a festa Conduzir Nossa, tu utiliza palavras tão melhor que eu Ai, tô aqui pra isso Tô aqui pra isso Tô aqui pra sentar Conduzir a festa, gente Ele vai conduzir toda a festa Na verdade, quando a gente tem a reunião Ele vai dizer Ó, entra, o fotógrafo vai tá aqui O fotógrafo vai tá ali Assim Ele vai conduzir toda a festa Ele que vai chamar as mesas Pra hora de tirar as fotos com a Carol A hora da valsa Vai ser tudo ele que vai Conduzir a festa, no caso, né? Então, gente Com tudo isso, né? Essa festa Com todos esses profissionais Que vocês... Depois eu digo a quantidade profissional É porque a gente vai ter a última reunião E depois da festa Eu vou saber, né? Dizer pra vocês quantos profissionais Que foram e tudo mais Mas só pra dar um breve Pra vocês terem uma luz aí Mais ou menos, né? Com 50 convidados Com esse tipo de cardápio Que não é comida, né? Que não é buffet Não, porque Tem muita gente que tem o seu gosto, né? E tipo, quando eu venho 15 anos Eu nunca gosto das comidas Que eles servem E a galera gosta de salgadinho mesmo É, é verdade Eles tão vindo pra festa Pra comer coisa que não come diariamente Diferente, não come diariamente Exatamente É bem isso Eu pensava assim também É, eu também vou Assim Só vai pela comida Então é assim Entendeu, gente? Com esse tipo de serviço Quando você chega lá Pra 50 convidados Presta atenção Que eu vou dizer pra vocês Pra 50 convidados É Nesse salão, né? Que a gente fez 8.500 reais Tá? Pra 50 convidados E aí, Ivan E depois, né? Aí você vai fazer a lista Vai levar pra eles E o que passou de 50 convidados Então, não O meu é 100 convidados Então os outros 50 convidados Vai ser cobrado por pessoa Né, cara? Isso Por fora e por pessoa Ele tem R$9,90 R$40,00 por pessoa Adulto Adulto E criança R$21,00 R$18,00 R$18,00 Que idade, pai? Eu sei que era bem A Rosa Maranhinha falando Que valor, amor? Não, R$18,90 E a criança acima de 7 anos? De 4 anos De 4 anos Até 9 anos De 9 anos pra cima Aí, gente Se ralou Vai pagar Não Vai pagar os R$39,90 Bem novinho Bem novinho Então, assim Ivan Aí, gente É a hora de você pegar a lista E rever 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 E rever Aqui a gente ficou Muito tempo fazendo a lista Na verdade Nós estamos revendo Nós estamos revendo Até agora Gente, assim Ivan Vai passar? Vai passar Vai passar, tá? Daí Quando Esse valor O número de pessoas Que passou Eu vou levar pra eles E a gente vai pagar Cinco dias antes da festa Né, amor? É, se for pouquinho Até depois É, isto Se for pouquinho Vamos dizer assim Que passou 10, só 10 é pouquinho, né? Dá R$400,00 Vamos dizer assim Aí pode pagar no dia da festa Ou um dia depois da festa Mas Aí ele disse que Acima de 10 Aí tem que pagar Até cinco dias antes da festa Né? Então, tudo isso A gente tem que ter cuidado, gente Né? Então É barato, Ivan? Não é barato Né? Você tem que se preparar, gente Você pode ir pagando Antecipado Tipo, vai ali um ano antes E faz um contrato com ele E vai depositando Vai pagando, né? Desde que Cinco dias Antes da festa Toda festa esteja paga Entendeu? Cinco dias antes da festa Toda festa tem que estar quitada Tem que estar paga E esse aí É o valor mais ou menos Da festa, tá? Por que mais ou menos? Porque eu ainda tenho Algumas decoraçãozinhas Pra comprar Que ela pediu Assim, pra deixar mais bonita a mesa Eu vou comprar mais próximo Isso Pra Compor É Dos tons Pra compor Dos tons Da decoração Tá incluído as flores Tá incluído os vasos O valor Tá todo assim Mas tem alguns detalhes Que a gente vai comprar ainda Tem a lembrancinha Que também eles não oferecem Então tudo isso Eu vou falar depois Pra vocês Por enquanto Eu posso falar o cruzão Assim O que a gente pagou até agora Tá? O que foi até agora Foi esse valor Aí tem Uma dúvida Que eu quero Antes de tirar os vestidos Pra vocês Falar da balada Muito bem lembrado Da Care Online O convite, né? Também tem um convite Que eles também não oferecem O convite É o meu irmão E os meus irmãos, né? Que eu já mostrei eles Pra vocês aqui O Erickson e o Everton Eles que presentearam A Care Online Com os convites Mas, gente O convite Ele sai na base Assim Pra 50 pessoas, né? Na base De 200 A 700 reais É nessa base, tá? Mas a Care Online Foi presenteada com eles Tem o anel? Tem o anel também O anel a Care Online Vai ganhar no dia Mas é a minha mãe Que presenteou a Care Online Com o anel Então no dia A mãe que vai passar O anel pra Care Online E tem ainda o da Dinda, né? Que é o de geração Isso E tem o anel Que tá com a Brenda Que foi que eu ganhei Nos meus 15 anos o anel Passei pra Brenda Nos 15 anos dela E a Brenda agora passa Nos 15 pra Care Online Nos 15 da Yasmin A Care Online Passa pra Yasmin Nos 15 da Yasmin Passa pra Liv Nos 15 da Liv A filha da Brenda A Yasmin passa pra ela Vai ficar sempre na família Esse anel Que começou comigo Já vou falar da balada pra vocês Mas é que antes que eu me esqueça Os vestidos Tá Meninas, debutantes Não pensem que é algo fácil A escolha dos vestidos Fala a tua experiência, filha Da escolha dos vestidos A gente Primeiramente Tem a questão do gosto, né? Que a gente vai imaginando Um negócio Nada a ver Que não existe Nas lojas E depois tem um preço Que é muito caro E aí tu gosta de um Só que é muito caro Não dá pra pegar E mesmo que tu tenha imaginado E vai mandar fazer Ele será o primeiro aluguel, né? E aqui na minha cidade Tá na base de 3.500 O aluguel no vestido Do primeiro aluguel Então é muito dinheiro, gente Então, debutantes Vão assim O dia que vocês forem Escolher o vestido Vão se pensando assim Eu vou caminhar Eu vou andar Vai ser cansativo Eu vou experimentar Vai ser bem cansativo A Keron conseguiu Assim, até que O que ela pensou Mais ou menos Ela conseguiu adequar Com o vestido, né, filha? É, verdade É, o meu tema Era meio Sei lá Cinderela Mas não de tema De ter coisas Mas não revela A forma do vestido É verdade, é verdade Mas não de ter Tipo, as coisas, entendeu? O modelo do vestido Não Na festa Ah, tá, isso As coisas Tipo, atraso Cinderela Os copinhos Cinderela Não, não, não Não era isso Aí A gente foi mostrando o vestido Que eu queria o vestido Meio que estilo Cinderela Isso O formato Consegui, consegui Meninas, consegui Mas foi difícil Consegui Aí, na verdade A gente tinha um brininho Que era cropped E vestido Sabe aqueles cropped E vestido Isso Que estás usando agora E a saia Ficou até que bonzinho, né Bonzinho Ele era todo tipo Era assim Era uma bem famosa Aqui da cidade E aí A gente foi tomar um sorvete E aí a gente perguntou Se não tinha outras lojas Por aqui Porque todo mundo dizia Que não tinha mais E aí a moça Falou que tinha um Que é o que? Aluguel do vestido E aí a gente foi caminhando Até esse um E aí a gente entrou lá E aí a moça nos atendeu E ele passou Com o vestido Muito lindo O vestido da cara é lindo, lindo Vocês vão ver no dia da festa É lindo, lindo, lindo É verdade? É muito bonito E ele saiu por um valor Que muita gente se apavora Se apavora Mas assim Que pra aluguel De vestido De debutante Não é tão, tão caro, né Ele saiu assim Em torno de mil e quinhentos reais Mas vem junto De baladinha Que eram lá E recebeu junto O de balada Então assim E um pra uma também Isso E um pra uma Então assim Gente Vamos dizer assim É uma coisa Que tem que ser bem preparada Por exemplo Nós vamos ter os próximos 15 Que será o da Yasmin E nós só vamos descansar Eu e o Ricardo Que a gente tava conversando O ano que vem Tipo assim Dar uma relaxada E o próximo Gente Já vai ser só Em função do aniversário Porque Se preparem Corre muito Corre muito É verdade Então a Keron definiu Tem um vestido de balada O que é vestido de balada? É o mais curto É o mais curto Pode passar o resto da festa E tu pode escolher Uma cor diferente A Keron lá escolheu Nada a ver Com o primeiro vestido dela Mas que Se casam Não, eles se casam Mas ele não é nada a ver A cor Não, a cor é totalmente diferente Totalmente diferente Mas eles se casam Eles se casam, né Então assim Bora lá Por que que Vã? Perguntaram assim Vã, mas vocês não são cristãos evangélicos? Como que vai ter balada No dia da festa, né? Ai, balada é só O nome que a gente usa Pra o resto da festa Que vai ter música Pras pessoas não saem Entendeu? Vai ser Tipo Baladinha gospel Vai ter Músicas Remix também É, remix E é Só o nome O termo Não que seja Literalmente Uma balada É o termo Existo Tem uma pista Né, gente No salão Ele tem uma pista Preparada assim Pra parte da dança Mesmo Por isso o DJ Porque ele fica Todo nessa parte Aí A Keron lá Vai levar Na nossa reunião Vai levar Uma relação Pra ele Das músicas dela Né Escolhidas por ela E ele vai botar Durante a noite Aquelas músicas aí Né Na verdade Eu vou levar Meio que O gênero Que eu quero E aí ele vai botando Entendeu? Eu não escolho as músicas Ele vai Ah, isso mesmo É mesmo Ele que faz a playlist Tu vai dizer o gênero Entendeu? E assim Aqui na nossa igreja Nós somos a Assembleia de Deus Pra quem não sabe E O culto jovem É Já tem essas músicas Que vai ter No aniversário da Keron Que são músicas mais agitadas A galera dança Pula Já é um culto Em que eles baixam as luzes No final do culto Nosso culto jovem É assim Né Eu sei que algumas igrejas Ainda não 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 é dessa forma Não usa esse formato Né Mas a nossa já E vai ser assim No aniversário da Keron Pra gente brincar Pular Sabe Se divertir mesmo Então a balada Quando a gente fala Eu vou falar algumas vezes Pra vocês Ah E o vestidinho de balada E isso É nesse Disso que a gente tá falando Né Eu acho que era isso Né Keron Acho que era Por enquanto o que tá resolvido Foi essas O vestido É e o salão Também O salão Não Ah sim Mas isso a gente ainda não gastou Então assim São 8.500 do salão Paga-se 39,90 Por convidados Que forem passar Eu não sei a quantidade De convidados Que a gente passou ainda Vou levar a lista pra eles E daí assim vou ver O vestido 1.500 reais Tem o meu vestido Que já foi escolhido Que é bem lindo Bem lindo mesmo O da Yasmin Ela tá aqui do lado Querendo que eu fale O da Yasmin também Que é lindo 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 O meu foi 300 reais O da Yasmin Foi 180 reais Aluguel Né gente Não mandar fazer E não comprar Aluguel 300 O da Yasmin Foi 180 O Ricardo ainda não viu A roupa dele Ele vai com uma gravata diferente Então depois também vocês vão ver No dia da festa Da Vizinho Vai ser uma roupa normal Porque ele não bota de jeito nenhum Uma gravata E terninho Ele não usa de jeito nenhum Então a gente também ainda vai comprar Tem o salão de beleza Provavelmente sou eu Que vou fazer a minha maquiagem Mas eu vou fazer o penteado E a Quero vai se arrumar Toda num salão E a gente ainda não tem O valor bem certo também Do quanto a gente vai gastar lá E a Yasmin também vai ir Pra se arrumar E era isso eu acho gente Por enquanto Foi esse assim O valor O valor total mesmo Da festa De tudo Eu vou conseguir dizer pra vocês Depois que passar a festa mesmo Porque até lá Vai surgindo muitas coisinhas Daqui a pouco a decoradora me pede Ai Vã Faltou um Ai eu acho que seria legal A gente colocar tal coisa lá Tem como tu conseguir? Ai a gente vai lá E acaba comprando Entendeu? O valor total mesmo Eu vou conseguir dizer pra vocês Só no final da festa Mas é isso Tá quase chegando o grande dia Sim Quase quase chegando Estamos na expectativa Contagem regressiva Falta menos de um mês Pra festa Menos de um mês Menos de um mês pra festa A festa da Keralife Vai ser dia 4 de maio Um, dois E... Falta duas semanas E três dias Então é muito pouco Né E a gente tá correndo muito E a Keralife fez o book também Né A gente fez o book também Que a Keralife já fez o ensaio fotográfico Fez o book todo, né E... Não pegamos o book ainda É... Tem filmagem Tem fotografia Enfim Então isso tudo Eu só vou conseguir falar pra vocês No final mesmo, né Quando passar por tudo isso Aí eu digo Ó gente Mais ou menos Vocês vão gastar Vamos dizer assim Trinta mil numa festa Vamos dizer, né Só no final Porque por enquanto Foram estes os gastos Que a gente teve Tá bom Se vocês tiverem alguma dúvida Deixem um aqui embaixo É... Que a gente carinhosamente Responde pra vocês aí Nos comentários Eu acho que era isso, né Keralife? Não esqueci de alguma coisa Não, acho que é tudo isso Só isso É, né É Aí depois Mais pertinho da festa A gente faz mais um vídeo Falando de dúvidas de vocês E mais alguma coisa E depois do grande dia, né Da grande festa Mas é muito bacana, gente Eu creio que vai ser assim Um dia que vai ficar marcado, né É É Vou deixar pra vocês agora No finalzinho O tour, tá? Pelo salão E vocês vão ter mais ou menos Uma ideia de... Do local onde vai ser A festa da Keralife Beijo, espero ter respondido vocês Beijinhos e tchau, tchau Nunca, nunca se esqueça Que Deus ama muito vocês E nós também Gratidão e... Tchau Tchau